Aí rapaziada espia, saiu a segunda ação do canal, apenas 3 reais você leva mil no Pix, interrompi vocês só pra falar isso, corre no primeiro link da descrição, eu vou deixar o primeiro comentário fixado também, corre lá, participa. Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, mano, em meia correria, que novamente, inicio mais um vídeo, certo? Mano, eu ia trabalhar, eu vim aqui na casa do meu pai, mano, porque o Corsa aqui tava com barulho, mano, na suspensão, na suspensão, na frente. Aí eu fui, troquei tudo das buchas, melhorou o rendimento, mano, tava um barulho feio, batendo ferro também. Só que aí, mano, quando passa em rua arremendada, que tá cheio de buraco e coloca aqueles assaltos por cima, ele ficava fazendo um barulho esquisito, mano, rendindo. E eu lembro que do outro eu tirei a alma e parou o barulho, depois eu coloquei de novo, tá? Esse Corsa aqui, mano, aconteceu a mesma coisa. Pelo fato de ter tirado a alma ali pra poder fazer alinhamento, essas coisas, foi eu mesmo que montei. E o que que aconteceu? Tava fazendo esse barulho, mano, esse barulho, puta que pariu. Eu trabalho de Uber, né? E, mano, é horrível, ainda mais esse dia que tá frio. Puta que pariu, mas tá um frio. Vidro fechado, a ressonância vai tudo pra dentro do carro, mano. Eu, nossa, que barulho chato, velho. Eu, daqui a pouco, os passageiros começam a colocar nota baixa lá, porque, ah, o carro deve tá só o pó, né? E, mano, às vezes é um parafuso, faz ficar um barulho chato dentro do carro. Pra ele, quer saber de uma coisa? Depois eu vou trocar os parafusos, vou colocar um parafuso que dá aperto e não solta, porque esse barulho tá foda. Enfim, tá vendo aqui, ó? Tô com as borrachas do acabamento do Santo Antônio da Saveiro. Por quê? Ó o corção aí. Rapaziada do céu, mano, saiu o vídeo da Kombi aí, hein? Olha só, eu nem vou dar spoiler do resto, por aqui você já deve ter visto. Fechou? E, mano, eu tenho dois Santo Antônio da Saveiro. Esse aqui é o que veio nela, certo? Esse daqui tá bem feio, mano. Olha ali, ó. Zoado, podre. Tem que dar um trato nele pra poder usar. E, mano, em meia bagunça, eu tenho aquele. Como eu vendi a Saveiro com lona, ficou esse Santo Antônio aqui. Ele tá até bonito, tá até legalzinho. Porém, mano, eu vou levar ele pra poder instalar. E aí os caras pintam de preto pra ficar bonitinho. E já, mano, como ela tá vindo zera, tudo novinha, assim, de pintura. Então eu já vou mandar pintar ele antes de instalar pra ele ficar pretinho também. Rapaziada, a questão de pintar, mano, não tá nem tão zoado. É só marquinha boba, tá vendo, ó. Vou ver lá com os caras lá. Só que aqui, ó, esse é o maior problema. É que é problema. A tela tá escura, não sei se tá dando pra mostrar direito. Tá vendo esse plástico aqui tampando um buraco? A Saveiro bola, o aplique dela vai até aqui em cima e vai um parafuso. A G4 é uma borracha daqui pra baixo. Aí fica mostrando esse daqui, mano. Então tem que tampar de alguma forma e pintar inteiro. Rapaziada, é o seguinte, mano. Nossa, a Verona tá aqui. No vídeo passado eu mostrei pra vocês aí que terminou o polimento, colocou os vidros e tal. Tá vendo? Tá do mesmo esquema. Santo Antônio tá aqui do lado, ó. E, mano, esse Civic aqui vai ser um vídeo aí no canal também. Tá batido assim, mas não é um veículo de leilão, beleza? Então só pra vocês terem noção de como o carro tá, depois eu vou contar meio que a historinha dele. Fechou? Mano, pagou muito barato nesse Civic, é particular. Esse carro aqui é segundo dono. Aí depois os caras falam, ah, eu não quero carro de leilão porque carro de leilão é todo batido. Esse carro já foi batido e não tem passagem por leilão. É isso, mano, que eu queria falar no vídeo. Demorou? Tipo assim, não que tá mal, mano. Minha saveira foi batida também. Meu Deus do céu. Compro carro batido. Não tô falando mal do carro, não. Pelo amor de Deus. É, eu só compro carracinha, rapaziada. Mas é que eu quero falar porque às vezes você fala, ah, não, tô vendendo minha saveira, é de leilão. Ah, não quero, é de leilão e não sei o quê. Porque foi batida, certo? Aí você pega um carro que foi batido, que nem esse aqui, segundo dono, e não vai ter problema nenhum. Porque não é de leilão. Mas é isso. Vou pegar aqui pra poder fazer o trampo e já pintar ele também. E se você não viu as outras etapas da saveira, mano, corre lá e vê. Tem vídeos aí no canal dele de quando a gente pegou ela no leilão. E agora tá finalizando. Olha o brilho que tá o capô. Meu Deus, hein. E agora tá finalizando. E agora tá finalizando. E agora tá finalizando. E agora tá finalizando. A gente vai ter que trocar mesmo Nossa, o carro está muito fundo 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 O carro está muito fundo